E aí sobreviventes, como é que vocês estão? Na manutenção de hoje, vamos fazer uma análise nesse LG K4, que não está dando imagem. A cliente relatou que o aparelho liga, faz aquele barulhinho de ligando, mas não dá sinal nenhum. Então nós vamos conectá-lo, ele à fonte, à fonte de bancada, e vamos ver se ele faz algum sinal. Bom, ele vibrou, mas como relatado pela cliente, a tela não acendeu. Então vamos remover aqui essa proteçãozinha e já vamos colocar o aparelho na separadora, mas eu acho que não vai precisar, gente. Olha só, está faltando o cabo flat do touch e o cabo do display. Aqui foi arrancado propositalmente, aqui tem que trocar tudo. Obrigado por assistirem, gente. Valeu, que é perda total.